Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Perdoa aqui a carinha inchada, perdoa aqui essa voz coisada assim, que eu tô com uma crise, uma crise de rinite, ó, as minhas rinites, ó, já espirrei horrores aqui, tá de manhã cedo, enfim. Me pediram pra trazer este vídeo aqui, que é sobre o quê? Uma batalhazinha, pronto. Uma batalha sobre essas bases aqui, a Rubikissis contra a Intense Pop, porque no vídeo onde eu testo essa base aqui da Rubikissis, eu falei com vocês que ela é muito parecida com essa daqui, então me pediram pra trazer esse vídeo e cá estou. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, que me ajuda muito, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Eu falei pra vocês, no vídeo onde eu testo essa base aqui da Rubikissis, eu comentei com vocês que ela é muito, muito, muito parecida com a Intense Pop, então me pediram pra trazer esse vídeo aqui e cá estou. Vamos lá, vamos começar com a Intense Pop, que nada mais é do que uma base mate, ela diz aqui que é uma base mate camuflagem, ela vem 20 gramas de produto, com vocês agora é 210, e a promessa dela é de ser uma base mate, ela não tem nenhum ativo, nenhuma chamada de ativos, tá? É só uma base mate, que a gente tem camuflagem, mas não tem uma cobertura muito alta. Desculpa, quando a gente pensa em camuflagem, quando a gente fala de camuflagem, a gente pensa em uma altíssima cobertura e não é o caso dela. Ela é uma base líquida, vocês podem ver que ela está escorrendo aqui, essa cor que eu falei pra vocês é a cor 210, eu comprei ela no valor promocional de R$ 21,90, se não me engano, mas agora ela está custando R$ 25,00. Vou fazer a aplicação com vocês aqui, pra vocês verem quanta cobertura, e ela dá uma oxidada, tá? Ela dá uma adaptada. A aplicação dela é super fácil, olha bem, ela tem um cheirinho frutado, sabe? E eu estava só usando essa base desde então. Vai reconstruir camadas, e é isso que vocês estão vendo aqui. Agora eu venho, com a esponjinha do jeito que vocês sabem que eu gosto, vou colocar aqui, dando batidinhas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal, na verdade tem dois vídeos no canal, onde eu falo sobre essa base aqui, tá? E é assim, já fiz a aplicação desse lado de cá, e é porque não tem muita luz suficiente, porque está muito, muito cedo e o sol ainda não baixou aqui, tá? Mas eu estou em frente à janela. E ela é uma base confortável, tá? Ó, mas ainda sinto um pouquinho que eu estou de base, ela ainda está secando. E essa cobertura aqui, pra mim, está boa. Ela disse que é camuflagem, mas ela não cobre tudo, tá? Ela é uma cobertura, na minha opinião, de leve a média. Pra mim, com essa camadinha aqui, é o suficiente. Como eu já falei com vocês, eu não gosto de base reboco. Pra mim, aqui já está bom. Mas, ó, eu consigo ver as minhas manchinhas ainda, mas pra mim está de boa. Agora a gente vai pra Ruby Kisses. Essa aqui, ela já tem algumas promessas, tá? E o valor também dela é diferente. Eu paguei nessa base o valor de R$50,00 com R$0,60. Ah, essa aqui tem 20ml de produto. E como eu falei com vocês, o preço promocional que eu paguei nela foi R$21,90. E o valor dela atual, normal, cheio, é R$25,00. Essa daqui, ela tem 30ml de produto. Eu paguei R$50,00 com R$0,60. E, assim, a promessa dela é a skin tint, base fluida de efeito natural. Ela promete uma cobertura de leve a média, efeito natural, acabamento mate, textura confortável, longa duração, resistente à transferência, livre de parabéns, formaldeidos e talatos. Só, aqui também tem vídeo aqui no canal. Vou dar uma chaparadinha. Agora eu comprei a R$230,00. Essa aqui também já adianto que ela dá uma adaptada, ela dá uma oxidada. Vou fazer a aplicação aqui do lado de cá. Ela também, ó, ela também escorre. Eu não sinto necessidade de colocar muita base, gente. Só que no teste que a gente fez, eu vou pegar outro pincel. Eu passei essa de cá com esse pincel, e agora eu vou passar do lado de cá com o pincelzinho cabuto. Eu não... Como é que fala? Ela não foi resistente à transferência nos testes que eu fiz aqui no vídeo onde eu testo essa base, tá? Ela até foi resistente à água e tudo mais. Mas, em relação à transferência que ela disse que é resistente à transferência, ela não foi. Porque ela transferiu. Essa aqui já tem uma pegada. Ela já tem uma chamada de skincare. Que ela diz que ela tem aqui a niacinamida, o ácido alurônico e o squalano. Essa aqui já tem já uma pegadinha de skincare de tratamento. E as duas, pelo menos na minha pele, que é pele oleosa. Eu tenho pele oleosa, acneica, sensível, tenho marcas de acne, eu tenho manchas de acne. E pelo menos na minha pele, eu não senti ambas as bases, eu não senti elas mate, repuxenta. Aquele mate extremamente seco não, tá? Elas ficaram bem confortáveis na minha pele. Ficaram mate, mas não é aquele mate totalmente seco. Meus amores, sendo bem sincera, olhando aqui no meu rosto, não consigo ver diferença nenhuma entre as duas, tá? Nenhuma mesmo. A cobertura, eu acho que é a mesma. O acabamento na pele em si, eu também acho que é o mesmo. Aqui já tá um pouco mais sequinho, porque foi o lado que eu apliquei primeiro. Mas, ó, eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão das duas. Só pra vocês fazerem um comparativo. Não vou passar muito, não. Essa aqui é a Intense Pop. E essa aqui é a... Ah não, gente, eu tinha que me sujar. Enfim, essa aqui é a Intense Pop. E essa aqui é a Skin Tint da Ruby Kisses. Bom, meus amores, finalizei a maquiagem aqui. Agora o sol já tá descendo, já tá dando pra ver a pele. Isso aqui é o blush que eu passei, tá? Esse blush aqui da Eudora, meu chamiguinho de agora. O blush que tem cintilança, né, que eu falei com vocês, que eu passei um pouquinho de blush. Selei minha pele com o poçacinho da Visela. Aí nos lábios fiz essa misturinha aqui, que são esses dois produtinhos da Eudora. Que é o batom Nude Arraso. E esse Gloss Superstar, que tá aqui nos meus lábios. Fiz uma misturinha da máscara também, que tem esse pop. E dessa aqui da Ruby Rose, da Melu. É, Ruby Rose também. Aí o que que acontece? Desse lado de cá, a gente tem a Intense Pop. E do lado de cá, a gente tem a Ruby Kisses. Vou passar o dia, e mais tarde eu volto pra gente ver como é que vai estar a pele no final do dia. Porque as duas tem promessa de ser mate. Mas nenhuma das duas promete ter controle de oleosidade. Aqui a gente tem uma base baratinha. E aqui a gente tem uma base um pouco mais cara. Tá? Aqui a gente não tem promessa nenhuma de cuidar com a pele do skincare e nem nada. E aqui a gente já tem uma chamada de... Ela promete ser resistente à transferência. Ela promete ter longa duração. E de fato, ela tem uma longa duração no dia que eu usei essa base pra poder testar. E ela tem chamada. Ela tem ativos como a niacinamida, o ácido hialurônico e o squalano. Tá? Mas no acabamento final, pelo menos aqui e agora, na pele, pra mim é a mesma coisa. Então eu vou passar algumas horas pra gente ver como que elas vão se comportar na minha pele. Durante essas horas pra gente ver qual que vale mais a pena. Porque assim, se o acabamento é igual, de repente vale mais a pena a gente investir em uma que é mais baratinha. Mas aí se você gosta muito da chamada de skincare, você vai nessa daqui. Se você não se liga muito nisso, se você já cuida muito da sua pele e quer só uma base ali pro seu dia a dia, vai nessa. Enfim, mais tarde eu volto pra gente ver como que vai tá a minha pele aqui. E vocês vão tirar as conclusões finais de vocês. Oi, oi, meus amores. Voltei. Voltei. São exatamente... Deixa eu olhar aqui. São duas horas da tarde, duas horas, seis horas com essa base. E não tirei o excesso de oleosidade em momento algum do dia, tá? Vocês podem ver que minha pele tá bem oleosa. Normalmente minha pele fica oleosa ali por volta de duas, três horas de maquiagem. Tanto do lado que eu passei a... Esse pop... A luz tá oscilando um pouquinho porque eu tô aqui em frente de janela. Tanto do lado da Ruby Kiss, tá? Eu vou tirar aqui o excesso de oleosidade pra poder mostrar pra vocês. Tô pegando papel limpo. Vou encostar aqui. E, ó... Minha pele tá bem oleosa. Saiu um pouquinho de base, tá? Aqui na testa também. Ó... Saiu também, como vocês podem ver. Vou pegar aqui agora do lado de cá. Tô pegando papel aqui, ó... Do lado de cá, o lado da Ruby Kiss. E, ó... Vou colocar aqui também. E, ó... Também tá saindo. Saiu um pouquinho de base. E oleosa também, do mesmo jeito. Então é assim. Pra resumir. As duas na minha pele tem o mesmo acabamento. Não ficam extremamente mates. Não ficam 100% mates na minha pele. As duas tem essa promessa de ser mates. Mas a minha pele com uma pele oleosa, não sinto elas mate esturricada, tá bom? As duas na minha pele também tem a mesma cobertura, gente. A mesma coisa. É idêntica. Se passar essa aqui e essa daqui... Eu, pelo menos a minha experiência de uso com essas bases, não vejo diferença alguma. A questão é a seguinte. Aqui, a gente tem uma base com uma pegada de skincare. Como eu falei pra vocês, ela tem ácido alurônico, em acinamida, em esqualano. E ela é um pouquinho mais cara. Aqui, a gente tem uma base que só promete ser uma base mate. Sem um apelo nenhum de base com cuidados, né? Pra nossa pele. Porque hoje em dia as marcas, a gente sabe que elas... Graças a Deus, elas estão investindo muito nisso. Em colocar um ativo de skincare, sabe? Nos produtinhos de maquiagem, a nossa pele agradece. Mas a gente sabe também que a quantidade que vem nesses produtos não é uma quantidade suficiente, digamos assim. Não é a mesma coisa que a gente passar o próprio produto em si na pele. Mas que já ajuda, né? Então, assim. Vai ficar a critério de cada um. Então, vai ainda da expectativa de cada um, do desejo de cada um, do que cada um tá precisando. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês em relação a esses produtos. Bom, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui, que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Saí de novo toda semana. Tô esperando um produto chegar que tá me dando uma dor de cabeça, que vocês não têm noção. Tô tentando resolver. Tô entrando em contato com a transportadora. Tô entrando em contato com a marca, que no caso é o Epic, tá? Comprei o batom da Virginia pra testar. Não sei o que foi que aconteceu. Enfim, tô tentando resolver. Tô muito estressada com isso, sabe? Acho que já me arrependi de ter comprado esse batom. Mas, enfim, isso aí é um rolê pra um outro vídeo. Mas é isso então, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.